E aí? Para, fiado! Eu não gosto de abrir cadeira! Ei, mulher, tira bem que é uma foto minha! Tô ocupado! Ocupado até o caralho! Bora, tira bem que é essa p****! Amiga, eu quero andar de me bater! Que, bicha? Cadê? Cadê ela? Cadê? 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 É um dia que é bom! Pera aí! Quero ficar batendo a minha amiga! Eu quero ficar mesmo, hein! Ele tá mexendo no quarto! E aí? Amiga linda do meu coração, como é que tudo tá? Hein? Lindo! Deixa eu me dar um pedaço! Ou não, gata! Ei, mulher, essa daqui eu quero me sentar! Mulher, rasga logo! Que essa f****! É assim, bicha! Meu Deus, que dificuldade! Esse daqui é assim, ó! Tan, 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 tan! É... Tá, tá, tá! Mulher, meu amor de Deus! Assim! Aqui! Aqui, aqui! Pelo amor... Aí, amiga linda, como é que tu tá? Mulher, rasga a história que eu não gosto de pegar no meu cabelo! Mulher, mas ele tá tão mal... TÁ! De pegar na p**** do meu cabelo! Ah, não consegui! Opo presentation transcende... Olha aí! C 真的 o ópageießen! Es teada roxaga o dear certoām... das touchdown da paredeā. Estava. Well, não foi inspiring! Estava...